Senta que lá vem a história, capítulo 10, Reis. A Arca da Aliança chega no fronte de batalha. Ela é a arma secreta dos israelitas. Os soldados filisteus ficam com receio, mas Qedés não, e coloca o exército em posição. O general israelense Jotan se surpreende quando vê Malquias do lado de lá, no exército inimigo. Lembra, Jotan era amigo de Malquias e achava que ele tinha sido capturado. Na verdade, Lucier, o verdadeiro nome de Malquias, é um príncipe do país inimigo. Jotan se dá conta do tanto que foi traído. Os dois lutam, e Malquias por pouco não morre. A batalha segue, e aqui eu tenho que tirar o chapéu pro diretor Juan Pablo Pires. Isso é cinema, gente, pega pipoca. E o detalhe, hein, não é apenas uma cena de ação. Muitas tramas se desenrolam ali, ao longo da batalha. Olha só. Ezer fica pela primeira vez, cara a cara, com o pai biológico dele, o Rófine. Olha aí, ó. São iguaizinhos. Agora ficou claro porque Geodás, o pai de criação do menino, rejeitava tanto, maltratava tanto ele. Mas ali, quando Geodás está ferido a ponto de morrer, é o filho rejeitado quem ampara ele. E numa cena emocionante, o pai de criação pede perdão. E o Malquias, então, de tanto tempo que ele ficou infiltrado entre os israelitas, parece que criou alguns vínculos. Ele parece dividido. E isso fica claro quando ele mesmo, Filisteu, mata um soldado do exército dele pra poupar esse garoto, que tudo indica ser o filho dele. E tem mais, hein? Malquias, ou Lucier, como é o nome verdadeiro dele, poupa algumas pessoas da morte. Por exemplo, Lavínia, que era a mulher dele enquanto ele esteve infiltrado, e Samila, a amiga dela. Mas Samila, ao saber que Malquias é, na verdade, Filisteu, fica indignada e dá um tapa na cara dele. Outro fato que demonstra um certo apego desse Filisteu com o povo israelita. Malquias se encarrega, ele, pessoalmente, de dar cabo dos filhos de Eli, aqueles filhos corruptos. Antes de matar Rófine e Phineas, Malquias deixa claro que está vingando as maldades cometidas por eles. Agora os Filisteus estão com a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado dos israelitas. Isso não vai acabar bem. No acampamento, Eli não aguenta a notícia de que a Arca foi sequestrada e de que os dois filhos morreram. Ele morre também. O exército Filisteu ganha a batalha, marcha contra o acampamento. Quem pode, corre para as cavernas. É um massacre. Israel arde em chamas. Longe dali, Samuel é avisado e corre para Siló. No caminho, ele se lembra do que Eli disse a ele. Deus quer usar você. Quando o jovem profeta chega diante do tabernáculo destruído, ajoelha e chora. Que capítulo, né gente? Amanhã tem mais. Tchau!